Glória a Deus, glória a Jesus, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saluda mais uma vez é o seu irmão em Cristo, missionário Andrei Damasceno. Irmãos, estou aqui, agora são exatamente 3h45 da madrugada de sexta-feira, estou aqui clamando ao Senhor, mas estou aproveitando a oportunidade para fazer um convite a todos vocês, para estar conosco neste domingo, às 2h da tarde. É, domingo, você não vem na quinta, tem que vir no domingo, receber a bênção, os milagres de Deus. E o santo templo vai ser abalado com o fogo do Espírito Santo de Deus, neste domingo, às 2h da tarde. O culto no domingo começa às 2h da tarde, e eu logo após já estou no santo altar, para pregar e orar por divinos dons do Espírito Santo e Deus operar. E na oportunidade a gente tem espaço para orar, para expulsar os demônios, para orar por revelação, para orar para batismo com fogo, com o Espírito Santo, para orar para Jesus curar o povo, e assim Deus está fazendo coisas tremendas. Você que está endemoniado, enfeiteçado, emmacumbado, você que não tem paz para dormir, paz para viver, vem estar conosco aqui, você que está enfermo, tem doenças espirituais que já foi na medicina, a medicina não descobre, fez todo tipo de exame, não achou nada, mas você sente as enfermidades, vem estar conosco aqui, é, no santo templo, no santo ministério pentecostal, a doutrina de Deus, endereço, rua Carlos Fachini, número 449, na Vila Missionária, São Paulo, capital. É, vem a você, vem a você que está perturbado, está desempregado, está viciado, está tendo insônia, perseguição, o diabo está te perseguindo, o diabo já te ameaçou para te matar usando alguém, vem aqui, aqui é a porta do céu, aqui é esta igreja, é a porta estreita, a porta do céu de salvação das almas. Se você for para outra igreja, essas igrejas mundanas por aí, essas igrejas dos falsos profetas, lá não vai acontecer nada, lá Deus não está lá, lá quem está lá é Satanás. Ah, mas aqui no santo ministério, pentecostal, a doutrina de Deus que está, é o Deus Pai, o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo operando, repreendendo os demônios, batizando com o Espírito Santo, ensinando a sã doutrina do Senhor, é, ensinando a sã doutrina de Jesus, e também salvando e preparando para ir para o céu, para o arrebatamento desta igreja. Vem estar conosco, estamos aqui, é, no santo, é o nosso santo templo, no santo ministério pentecostal, a doutrina de Deus, é, na rua Carlos Fachini, número 449, na Vila Missionária. Lembrando que domingo agora começa às duas da tarde, amém? Que Deus abençoe a todos, comece às duas e vai até umas cinco e meia, é, até cinco e meia, estou orando seis horas. Venha receber a tua bênção, vai ser muita glória. Que Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus, me ajudando em oração e jejum. Ore pela minha família também, irmãos, que Deus abençoe. Eu aguardo todos vocês aqui conosco, em nome de Jesus. Compartilhe este áudio, compartilhe este anúncio, em nome de Jesus.